É incrível, né? Tem gente que usa leite de colônia como desodorante e acha que é a melhor coisa que existe. Os homens usam após a barba, dizem que não tem nada melhor. Agora eu uso pra fazer limpeza de pele. Porque não adianta lavar o rosto só com água. Só leite de colônia vai buscar lá no fundo dos poros aquela sujeirinha acumulada durante o dia. Por isso, pra ter uma pele assim, bonita, saudável e limpa de verdade, faça como eu. Use leite de colônia. Leite de colônia. Ainda não inventaram nada melhor. Não tem nada melhor.